Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Meditação Diária e o tema de hoje será O Compêndio da Lei é o Preceito da Caridade. Eis aí a bela resposta que Jesus deu ao fariseu que lhe perguntou sobre qual era o maior preceito da lei. Amarás, disse-lhe, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o máximo e o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está encerrada toda a lei e os profetas. Meu irmão, como é que praticas o grande mandamento da caridade? Amas o teu Senhor de todo o teu coração? Amas o teu próximo como a ti mesmo? E aí? Essa pergunta hoje é pra nós. Como você tem vivido a caridade? Tem amado a Deus sobre todas as coisas? Tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Estamos nesse mundo e não é para juntar riquezas e bens. Claro que eu não estou dizendo pra você não buscar aí os seus objetivos. Veja bem. O objetivo de estarmos aqui é amarmos a Deus sobre todas as coisas. E tudo que não tem isso como fim, como um objetivo final, é perda de tempo. De nada serve. É por isso que Jesus vai responder ao fariseu quando ele perguntou qual era o preceito fundamental da fé. Ele responde, E não é amar a Deus de qualquer maneira, mas de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É isso que nós somos chamados a viver. E devemos amar o Senhor de cinco formas. Com amor de preferência, que é preferi-lo sobre todas as coisas. E estarmos prontos a perdermos a vida do que a graça divina. Amarmos com amor de benevolência, desejando vê-lo amado de todos e pedindo ao Senhor pela conversão de todos que o amam. Precisamos amá-lo com amor doloroso, detestando os nossos pecados, não tanto por termos merecidos o inferno, não tanto por termos perdido o céu, mas por termos ofendido Jesus, que é bondade infinita. Precisamos amá-lo com amor de conformidade. Que é se conformar com a vontade divina. Se oferecendo e se dispondo das nossas vontades. E por fim, devemos amá-lo com amor paciente. Que é o amor que não se importa mais com as dores, que não se importa com os sofrimentos. Tudo por amor a Jesus. Este é o amor forte que os amantes de Jesus Cristo vivem. E feliz daqueles que possuem esse amor. Então, veja, para vivermos uma vida caridosa, para vivermos a caridade, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus, estaremos amando o nosso próximo. É por isso que Jesus vai nos dizer, logo em seguida, o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Depois que ele explicou aquela máxima, depois que ele disse que primeiro precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai e diz isso. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele finaliza dizendo, Nesses dois mandamentos está encerrada toda a lei e os profetas. Mas há uma grande confusão quando se usa essa frase. Muitas pessoas não entendem. A grande maioria interpreta de maneira errada esta frase. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas usam dessa frase, inclusive, para militar sobre o amor próprio. Mas o que não te contaram, pelo menos até hoje, é que a interpretação certa para você entender é a seguinte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo foi amado. Como a ti mesmo foi amado por primeiro. Não está falando para você amar o teu próximo como você se ama. Porque senão Jesus estaria pregando o amor próprio. E o amor próprio nada mais é que o egoísmo. E uma pessoa egoísta, ela não é capaz de amar o outro. Uma pessoa egoísta, ela não é capaz de servir o outro, de se doar pelo outro, porque ela está sempre pensando nela. Ela está sempre olhando para o próprio umbigo primeiro. Está entendendo? Então, você está sendo chamado hoje a amar o teu próximo como a ti mesmo foi amado. E a pergunta é agora, como você foi amado? Você foi amado numa cruz. Você foi amado com o sacrifício de Jesus. Você foi amado com a doação de Jesus, com o serviço de Jesus. Então, você está sendo chamado a se sacrificar pelo outro, a se doar pelo outro, a servir o outro. É assim que você viverá, de fato, a caridade. Eu prometi para vocês uma live sobre amor próprio, mas aqui já está uma introdução sobre isso. Então, guardem isso no coração. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao próximo como você foi amado por primeiro. Ame o próximo como você foi amado por primeiro. Tá? Não se esqueça disso. Então, feche aí os seus olhos. Nossa live vai sair, tá? Não se esqueça. Nossa live vai sair. Mas feche seus olhos e reze comigo. Meu Deus, amo-vos de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado. Por amor de vós, amo também a meu próximo como a mim mesmo. Do fundo de meu coração, arrependo-me de todos os meus pecados e detesto-os, porque vos ofendi, ó bondade infinita. Mas vós, ó meu Senhor, ajudai-me com a vossa graça, que vos peço, me concedai agora e para sempre. Fazei que eu evite os contágios diabólicos e continue a servir com pureza de alma a vós, que sois o meu Deus. Doce coração de Maria, sei de minha salvação. Peça essa graça ao Senhor. A graça de viver essa caridade. De viver o verdadeiro amor a qual você é chamado. Que Deus te abençoe. E foi isso, minha gente. Espero que vocês possam guardar aí essa meditação em seu coração. E não esquece de compartilhar com seus amigos, pelo amor de Deus. Preciso que vocês compartilhem para que a gente alcance mais e mais pessoas. Para que mais pessoas se unam a nós. Nesses momentos que tem sido tão edificante. Deus tem feito tanto. Graças a Deus. Então, não esquece. Curta esse vídeo e compartilha muito, muito, muito com seus amigos. Bota nos stories, manda nos grupos aí. E é isso. Até amanhã para mais uma meditação. Valeu. Tchau. Tchau.